Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto o carinho Do aturo que a gente respira A felicidade que vai encontrar Ela com certeza aqui te fará voltar A felicidade que vai encontrar Ela com certeza te fará voltar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meninos grandes e bonitos e gostosos Tudo bem com você? Tudo bem? Tá, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Tá tudo bem Olha que fogo bonito Olha que fogo esperto aqui O que será que eu vou fazer aqui neste fogo? O que será que nós vamos fazer aqui neste fogo? Bom dia Bom dia, bom dia Com muita alegria Ela com certeza aqui te fará voltar A felicidade que vai encontrar Ela com certeza aqui te fará voltar O que foi que vocês estão nervosos aí Estão meh, 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 meh? Hein? Estão querendo ir para aquele fogo ali? Estão querendo visitar o fogo ali? Estão querendo visitar o fogo Tem tomate, tem cebola, tem pimentão, tem cheiro verde, tem sal, tem vinagre e tem fogo Brinca não Não brinca não, que eu sou ruim Bom dia, bom dia Tudo bem com vocês? Estão tranquilos? Nossa, vocês estão bonitos Estão bonitos, né? Tem o fogo ali ligado Vamos lá Vamos lá Me ajudar a limpar a cinza daquele fogo Ah, mas que lindo esse gano Comeu muito milho Tomou muita aguiha para ficar forte e ficar bonito É, porque ficou bem Porque depois a gente come vocês Bom dia, bom dia, bom dia Ela com certeza aqui te fará voltar Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto o carinho Do aturo que a gente respira A felicidade que vai encontrar Ela com certeza aqui te fará voltar Hum, vocês estão sentindo o cheiro aí do outro lado? Estão sentindo? Demais Muito perfume Esse aroma, esse cheiro gostoso, apetitoso De frango, caipira Gente, não tem pareia não, viu? Tudo de bom Um salzinho, né? Porque um alimento sem sal Fica ruim Ai, papai Só o ouro Agora eu vou deixar curtir aqui Por uns 20 minutinhos Pra levar o fogo Dois mil anos depois Prontinho, gente Agora chegou aquela hora sagrada É, aquela hora especial Que a gente trabalha Trabalha, trabalha E corre E corre E corre E tem que parar Sentar pra esse momento especial, né? Momento de tranquilidade De relaxar aí Se alimentar pra ficar bonita Ficar forte Tudo tem o seu tempo certo E aqui Compartilhando aqui com você O meu simples almoço Pouquinho almoço Eu almoço pouco Mas ajuntando um pouquinho Mais outro pouquinho Dá um tantão, né? E é isso aí, gente Muito obrigada por vocês Terem chegado até aqui Viu? Iniciou no churrasco E terminou na galinha caipira Ó Só o ouro, gente Hum Pensa quanto tá bom Esse molhinho aqui Nossa, tá bom demais Meu Deus Vale a pena investir Vale a pena Dá um certo trabalho Mas tem o seu lado Recompensador, né? Tem o seu lado Galinha caipira Orgânica Sem hormônios Da terra Solta É uma maravilha Com a saladinha abençoada E é isso aí, gente Muito obrigada, viu? Valeu, valeu, valeu Convido todos vocês Pra vir almoçar junto comigo E assim sendo Quero finalizar esse momento Esse vídeo Agradecer a cada um de vocês Por ter chegado até aqui Tá bom? Beijão E até o próximo vídeo Se assim, papai do céu Não se permitir Agora É a minha vez Hum Hum Passou, gente O meu controle de qualidade Viu? Muito bom Hum Hum Nossa, Jesus Obrigada Hum Desculpa, gente Por essa maldade Misturei tudo aqui Coloquei pimenta Que bagaceira Delicioso Opa Hum 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 Mais tarde Tchau Com Hum O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?